o pessoal aumentou o tempo de injeção travou a sonda o motor trepidou tudo aqui ó ó morreu B.O.zão aí ó matamos a charada aí um B.O.zão na sonda a sonda travou ali na hora travou lá no gráfico do scanner também e aumentou bastante o tempo de injeção ali do no osciloscópio aumentou o tempo de injeção do injetor aí então aqui a gente né tem um B.O.zão na sonda aí o cliente tava acompanhando aqui tudo tal certinho vamos trocar essa sonda e provavelmente esse defeito aqui a gente já vai resolver né aí depois vamos continuar o diagnóstico para ver se não tem mais nada mas por hora é sonda lambda aí beleza então mais uma dica de diagnóstico aí para vocês aí beleza e é isso aí certo Onix aqui defeito ó grafiquinho ali do scanner aí fazendo a escadinha descendo o final é certo Onix aqui defeito descoberto beleza automecânica Reinaldo beleza galera valeu até mais aí certo qualquer coisa curte a página aí segue a página curte o canal se inscreve no canal beleza e é isso aí né Onix aqui show de bola no vão né mas não é o primeiro assim que dá esse tipo de B.O. não tem outros aí defeitos aí semelhante né defeito aqui em relé defeito em bomba de combustível e é isso aí cada caso é um caso tem que fazer diagnóstico para não sair trocando peça à toa abraço e até mais aí galera a ver a ver a ver Tchau, tchau.